Eu posso falar que hoje a nossa empresa mensalmente atinge 15% de lucro, a gente poder estar investindo em excelentes equipamentos para poder melhorar a qualidade do nosso produto, eu acho que se a gente parar para analisar no geral, a nossa maior conquista foi a clareza dos procedimentos que a gente tinha a necessidade de implementar e a liberdade total, que é hoje poder sentar na cadeira do estratégico. A Bolosidade ainda nasceu há mais ou menos 8 anos atrás, foi através de um sonho, sonhei, acordei, falei para o Ricardo, nós vamos fazer bolo, e ele me chamou de louca, porque eu fazia um bolo que a gente vai fazer quando eu tinha 10 anos de idade, e era só, e aí a gente foi se aventurando, ele falou assim para mim, ah, então, já que você quer fazer bolo, então tem que testar a receita, enfim. Aí eu ia fazendo os bolos, e ele ia provando e aprovando, né? Então, esse daqui ficou bom, então tá, então vou pôr no cardápio, esse daqui não, então tá, beleza, né? E aí a gente foi fazendo o nosso cardápio. A princípio, a Bolosidade ainda ia ser uma segunda renda, era tudo como a gente achava que tinha que ser, né? Eu falei assim, ah, para bolo o que que precisa? Liquidificador, batedeira, algumas bacias, né? Algumas, né? Eu nem sabia que era, pão duro o nome, algumas espátulas. E aí a gente, eu tô num bairro, assim, tem bastante área residencial, tem bastante prédio, né? Então eu lembro que eu olhava assim, eu sempre trabalhei com médico e tal, então eu falava assim, ó, se eu só vender para aquele condomínio, eu vou vender 50 bolas por dia, eu consigo pagar as contas e tal, não sei o que, eu vou estar feliz da vida, né? Só que nem tudo são flores. E aí o que aconteceu? Beleza, aluguei o ponto, era um valor legal, que cabia no nosso orçamento, fui fazer a fachada, gastei uma grana, o balcão, porque ele é o balcão mais lindo do mundo, e gastei outra grana no balcão, consegui, na época, ela era namorada do primo do Ricardo, ela estava desempregada, eu falei pra lá, vem trabalhar comigo. Aí ela veio trabalhar comigo, eu contratei uma pessoa para poder ser a nossa boleira, e aí a gente inaugurou. Eu sei que assim, nos primeiros meses da média de vendas, eram seis bolos por dia. Eu tinha duas colaboradoras, aluguel, as dívidas que a gente faz, né? Aí a gente fala assim, eu tenho um dinheirinho aqui, eu vou investir, né? E a gente ia assim, eu acredito que se eu vender, que a minha meta eram 35 bolos por dia na época. Então se eu vender 35 bolos por dia, eu consigo pagar todo mundo, aí sobe no dinheirinho pra mim, e tá tudo certo. No melhor dos mundos, né? Seria isso. E a gente vendia seis bolos por dia. Eu sei que assim, no total de três meses, a gente acumulou uma ajuda muito grande. Porque imagina só, as matérias de nós vencem, o ovo apodrece muito rápido, então se você não tem o giro, né? Eu ficava tentando descobrir aonde que eu estava errando. O que será que eu estou fazendo de errado? Será que as pessoas têm conhecido mais o meu produto? Será que o meu produto não é bom? Será que é muita novidade? Então eu saía do meu emprego, vinha e fechava a loja. Aí ia pro atacadão. Aí acordava cinco horas da manhã, abastecia a loja, e depois ia trabalhar. Quando eu saí da empresa, eu tinha três meses de dinheiro, né? Pra poder manter as nossas contas. E aí, a gente tinha que fazer acontecer de qualquer jeito. Então meio que foi na loucura, né? Esse sim, eu faço entrega, né? Sim, eu estou aqui. A gente não sabia se a gente tinha lucro, né? Porque, na verdade, assim, a gente mergulhou tão profundo dentro da nossa empresa, que a gente não tinha tempo de gastar. A gente, eu olho pra trás e vejo assim, sobrava porque a gente não vivia, né? Porque a gente vivia como o básico, né? Então a gente comia, dormia, e no outro dia tava cedo na escola, e pegava a escola do filho, e não tava com o filho. O que eu mais vendia, eu ganhava 25 centavos. Aí eu tinha que pagar fornecedor, colaborador, tinha que investir em marketing, tinha os meus objetivos pessoais também. E aí como que a gente vai fazer? Por sorte, ainda eram 25 centavos. Algo que é muito forte, assim, pra mim, que eu lembro assim, né? Existia a Joyce, que era CLT, né? Então eu trabalhava de segunda a sábado, meu sábado era livre, né? Eu tinha um filho, a gente passeava, a gente viajava. E o Matheus lá, perto dos seus sete anos, quando eu abri a loja, né? Ele falou assim, mamãe, mas por que você não volta pro seu antigo emprego? Eu falava assim pra ele, porque a mamãe tá abrindo a loja, porque a mamãe vai ficar mais próxima de você. E a realidade é que isso não aconteceu. Eu fiquei mais distante dele ainda, né? Eu me emociono muito, porque agora você pegou na parte. E aí, quando eu falei pra ele, né? Que a mamãe ia estar mais próxima e a mamãe passou a não estar mais, então assim, você acaba se achando assim, meio que incompetente, né? Porque você não tá conseguindo atingir aqueles seus objetivos. Aí, quando eu tava no finalzinho já da gravidez, teve uma jornada rumo ao lucro, e aí o Ricardo, acho que foi no iFood, teve algum anúncio, assim, no iFood, e aí o Ricardo, bem surrateiro, começou a ver, né? Aí todo dia ele lá no quarto e eu só passava assim, né? Aí acho que no penúltimo dia, eu ouvi assim, ficha técnica. Aí eu lembro que eu tava saindo do quarto e tava indo pra sala. Aí eu só parei na porta, fiquei na porta, tô ouvindo e ele vai sentar. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que é isso que eu preciso. Aí ele pegou uma cadeira, puxou e falou assim, ó, senta aqui. Aí eu sentei do lado do penúltimo. Aí quando foi no outro dia, que abriu as vagas, eu falei assim pra ele, você vai contar, né? Quando foi na jornada rumo ao lucro, que aí a gente aprendeu, né? O que era ficha técnica, eu comecei assim, a ter uma noção, né? Do que realmente a gente precisava ter feito e nós não fizemos, né? E a sensação maior que eu tinha era assim, o quanto de dinheiro eu perdi, né? Porque não é só o dinheiro. Porque assim, tem o seu tempo também, tem a sua dedicação. E aí eu entendi que naquele momento não é que eu estava ganhando dinheiro, eu não estava gastando, porque eu não tinha a minha... Como, como... O meu nível de merecimento ativado, né? Porque pra mim, eu só tinha que fazer acontecer. Eu não tinha que gastar com nada. Porque a empresa tinha que ter dinheiro, não eu. Era assim que a gente trabalhava. E aí eu comecei a fazer as suas técnicas, comecei a aprender a contratar, porque eu tinha... É uma das maiores dúvidas que eu tinha. Como que eu trago boas pessoas pra poder fazer parte, né? Da nossa equipe. Entendi que o reflexo da empresa é o meu reflexo. Porque eu achava que só eu fazia o meu arbol, né? Pra você ter ideia, eu tinha medo de ensinar as meninas a fazerem o meu bolo de milho cremoso, porque eu achava que elas iam sair por aí distribuindo a nossa receita. E na realidade, quando eu me libertei disso, as coisas começaram a andar melhor, né? Então, assim, eu tinha uma... Existia uma joice quando eu sonhei com o Volos da Dinda. Existia uma joice no meio do processo. E olha como foi engraçado, né? Ter passado por tudo isso. Hoje eu consegui resgatar aquela joice sonhadora, criativa e persistente lá do começo. Hoje, por exemplo, a gente faz parte do grupo de mastermind, né? A gente viaja três vezes por ano. No início, a princípio, a gente não conseguiu viajar e deixar a nossa empresa aberta, porque nós éramos muito centralizadores. A gente achava que eles não iam dar conta, né? Hoje a gente vai viajar, a gente passa alguns dias fora e a empresa roda melhor do que se nós estivéssemos aqui. Hoje eu estou aqui só no período da tarde. E eu estou aqui, eu estou na parte do estratégico. Estou vendo, estou acompanhando os números, estou vendo como que eu posso melhorar os nossos produtos, como que eu posso atender melhor os nossos clientes, né? Não estou lá embaixo mais na produção, fazendo o bolo em si. Não estou mais embalando. Às vezes, quando eu desço, quando algum cliente me ir lá, é porque eu realmente quero estar lá, porque eu quero estar próximo, porque eu quero estar tendo um telefone, porque eu quero estar no WhatsApp, ali falando com o cliente, porque eu vou poder estar sentindo ali de perto. Mas é porque eu quero, não porque eu acho que eu tenho a obrigação de estar lá. O que eu aprendi com o domínio de seu restaurante? Claro, além de ter o lucro da nossa empresa hoje, né? Eu posso falar que hoje a nossa empresa aí, mensalmente, atinge 15% de lucro, e antes eu não sabia que, porque a gente não fazia controle, a gente poder estar investindo em excelentes equipamentos para poder melhorar a qualidade do nosso produto, eu acho assim, que se a gente parar para analisar no geral, a nossa maior conquista foi a clareza dos procedimentos que a gente tinha a necessidade, né, de implementar e a liberdade total que é hoje poder sentar na cadeira do estratégico. Então, para mim, isso assim foram as maiores conquistas que nós tivemos junto com o domínio de seu restaurante. Dentro da loja, eu já tenho 14 pessoas trabalhando comigo. Motoboys que te atendem na média por dia. De 10 a 12. Não dá um tomo certo. Bolos que você entrega hoje, quantos bolos por dia na média você entrega hoje? Hoje, na média de 400 bolos por dia, e na festa junina, a gente atingiu a marca aí de mais de 500 bolos. Não existe um valor, hoje, assim, para mim, que fala assim, olha, se fosse isso vezes 10, mais tranquilo. Porque eu sei que o resultado que deu, a forma como transformou a nossa vida, né, a mim, ao meu esposo que está junto comigo, né, que é um card não puxa estar aqui, mas a gente sabe o quanto. E aí, o que eu falo para essa pessoa é assim, você conhece alguém que tem um cartão de crédito que eu posso te emprestar, né, conversa, tenta negociar, você executando da forma correta, é igual receita de bolo, né, o passo a passo é esse, ó, é isso, depois isso, depois aquilo. E você vai colher, porque não adianta nada eu ficar, mas eu não tenho, eu não posso, e aí você está fazendo o que para poder mudar essa situação? Ah, estou esperando, né, abrir a minha porta, estou esperando o pessoal passar, parar para comprar, mas um beijo, gente, ó, bora dominar, hein, o resultado vem da decisão. É, é isso aí, bora dominar.